Olha, nós estamos de volta aqui com o nosso programa, recebendo o Rafael Baltresca, que é hipnólogo. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Amanda. O Rafael já participou do papo ali com a gente, com colocações muito pertinentes, e agora ele vai falar um pouco sobre o trabalho dele. Ele é especialista em programação neurolinguística, pesquisador de psicologia social, professor e palestrante desde 1999. Eu vi uma participação dele no programa Silvio Santos, achei muito interessante, quis trazê-lo aqui ao nosso Papo VIP, mas quero que você veja esse trechinho. Pode rodar. Isso tudo foi uma grande brincadeira, mas que trouxe um pouco da hipnose para a televisão, tornando-a talvez até mais popular. Rafael, o que é a hipnose? Então, Amanda, eu posso começar pelo que não é? Sim. Porque sempre que a gente pensa em hipnose, a gente pensa em uma pessoa que tem um poder, que tem um domínio, aquela figura do hipnólogo, e não tem nada a ver com isso. A gente pensa na pessoa dormindo, entregue, e não tem nada a ver com isso. O que é a hipnose? É concentração e foco. Então, a hipnose não tem nada a ver com ET, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com sobrenatural. Hipnose é simplesmente o acesso ao nosso subconsciente. E subconsciente, todo mundo tem, independente de religião, independente de crença. É claro que dá medo, porque hipnose, né? Se eu te falar, por exemplo, posso te ensinar uma técnica de influência? Você vai falar, pode. Se eu te falar, posso te hipnotizar? Não, só que as duas coisas são exatamente a mesma coisa. Porque a pessoa tem medo que ela faça alguma coisa que ela não... E aí seria a minha próxima pergunta. Quando a pessoa está hipnotizada, ela faz coisas que ela não sabe que está fazendo? Então, como a hipnose é uma técnica de influência, o hipnólogo influencia a pessoa, mas não significa que a pessoa vai estar completamente aberta a isso. Existem limites, né? A gente estava falando até com o Bambam, com as meninas lá, antes de começar o programa, que a pessoa não está simplesmente vulnerável ao hipnólogo. Existem aí níveis de permissividade. Então, o que é hipnose? É o acesso a uma parte da nossa mente que está escondidinha. Quer ver só? O que você fez quando você tinha 4 anos e 18 dias? Ixi, eu não lembro que eu fiz nem ontem. Não tinha ideia, né? Mas isso eu tenho absoluta certeza que está em algum lugar no seu subconsciente. E a maioria das nossas fobias, dos traumas, dos nossos problemas, tem origem lá atrás. Então, para o que serve a hipnose? Muito bem. Então, a hipnose ajuda a gente a ter acesso a esse subconsciente, ressignificar o subconsciente e aí sim trazer aí uma vida melhor. Então, se você foi estuprada quando tinha 5 anos, você volta através da hipnose e revive aquele momento, ressignifica aquele momento e passa a curar, de certa forma, aquele trauma. Perfeito. Você pegou um exemplo bem típico num consultório, né? Eu trabalho também como hipnoterapeuta e às vezes acontece. Chega um caso de pessoas estupradas aos 5, aos 4, às vezes, até antes, aos 2 anos. Que hoje, conscientemente, a pessoa não se lembra. Mas aquilo lá está em algum lugar no subconsciente. Então, o hipnólogo, como um showman, ele faz as coisas que você viu no Silvio e é uma parte legal da hipnose. Mas uma parte muito mais interessante é o hipnólogo como terapeuta, que vai atrás de uma causa para um sintoma de hoje em dia. Imagina só, uma pessoa fala, pô, eu fumo. Não, não vamos usar o fumo. Vamos usar, então, o que a gente estava conversando agora, né? Uma pessoa que é compulsiva por comprar. Ela tentou vários métodos, tentou o elástico, ela tentou de alguma forma dizer não, mas não acontece. Sempre ela acaba comprando, comprando, comprando. Isso, às vezes, está lá no subconsciente dela de algo que ela passou aos 3 anos. Então, imagina uma pessoa, uma criança, por isso que a gente fala que hipnose é influência, né? Vendo a mãe, uma criança de 2 anos, vendo a mãe comprando, gastando. Ela começa a aprender aquilo. E aí, aos 18, aos 20 anos, ela começa a comprar de uma forma compulsiva e não sabe o porquê. Um hipnólogo ajuda essa pessoa a descobrir a causa e, como você falou, ressignificar. A gente não apaga... Isso que eu ia te perguntar, você não apaga essa memória, essa lembrança. Não, não dá para apagar uma memória. E mesmo que desse, seria completamente antiético. Porque numa memória está um aprendizado. Mesmo que ruim, como você falou agora, o estupro. Se a gente apaga isso, a gente dá a possibilidade disso ser feito, de acontecer de novo. Então, primeiro, não dá para apagar uma memória. E mesmo que desse, nós não faríamos. O que a gente faz é a gente ressignifica essa memória. É o papel do hipnólogo na clínica. Quem não pode ser hipnotizado? Uma grávida? Alguém que teve um trauma muito recente? Quem não pode? Quem não consegue? Vamos usar essa palavra, tá? Quem não consegue? Uma pessoa que tem algum tipo de trauma ou algum retardo mental que não deixa a pessoa se concentrar, ela não consegue ser hipnotizada. Agora, todas as pessoas que têm as faculdades mentais ok, 100%, podem ser. Então, uma grávida pode ser hipnotizada? Sim. Crianças podem ser hipnotizadas? Sim. E é muito legal hipnotizar a grávida. É muito legal. Porque você ajuda ela a ter uma conexão maior até com o bebê. A pessoa fica inconsciente quando está hipnotizada? Por exemplo, nós não vamos fazer agora, porque nós estamos com o nosso programa rodando e ele me diz que tem que pegar uma das pessoas aqui, por exemplo, e teria que ter ficado uma hora com essa pessoa, conversando, já preparando essa pessoa para ser hipnotizada com alguns exercícios. Nós não vamos fazer isso na prática. Mas, na teoria, essa pessoa fica inconsciente. Se você me hipnotizasse agora, eu ficaria como? Eu não saberia que eu estou aqui, que eu estou nesse horário com essas pessoas. Eu ficaria de que jeito? A gente até pode fazer um teste, talvez, com um deles, para vocês verem um pouco melhor o que é. Mas caso a pessoa esteja em um nível hiper profundo de transe, como aconteceu com a Flor, vocês não mostraram agora, mas quando eu fui lá fazer a brincadeira com o Silvio, a Flor e a Ellen entraram em um transe hiper profundo. Nunca fica inconsciente. A pessoa ainda ouve tudo, a pessoa sente tudo. Então, esse mito que a pessoa está lá como se fosse um boneco nas mãos do hipnólogo, não existe. A pessoa está 100% consciente o tempo todo. Vamos, escolhe quem você quiser. Posso fazer um teste rápido? Pode. Bom, para mim é um prazer estar aqui com os demônios da garoa. Eu que ouço eles, ah, faz tempo, faz tempo. Não, começa assim, já. Posso fazer um? Pode. Tá bom, então. Deixa eu fazer um teste aqui com o nosso guitarrista. E olha só, eu acho interessante a gente falar isso, para quem está assistindo a gente, porque parece que estou começando agora. Mas não, antes teve um preparo, nós conversamos, a gente fez vários testes, né, Romba? Expliquei sobre o que é hipnose e tudo mais. E muitos hipnólogos aparecem na TV e parece que ele é uma entidade. Chegou, já. Mas não, existe sempre o que a gente fala do pre-talk, né, uma conversa antes, um bate-papo. Infelizmente, nós não tivemos muito tempo lá, a gente teve o que, 10, 15 minutos no máximo. Mas dá para a gente fazer um teste rápido. Pode ser? Vamos lá, então. Faz assim para mim. Isto. Assim. Perfeito. Você quer trazer ele aqui na cadeira ou você... Não, aqui está ótimo. Aí está bom? Se ele sentir bem aqui, com licença. Só vai desmaiar ali. Deixa eu só fazer assim. Prepara para segurar, Bamba. Pronto, assim a câmera pode pegar melhor. Perfeito. Pode tirar. Obrigado, Bamba. Preciso de uma pessoa forte para tirar o... Pronto, vamos lá. Isto aqui é um teste que todos os hipnólogos fazem na TV e eu posso explicar uma coisa mais interessante. Como funciona a hipnose mesmo, que é a mente controlando o corpo. Simplesmente olhe para cá, inspire fundo, feche seus olhos. Perfeito. Imagine que aqui tem uma cola super forte, tá bom? O braço dele já não estica, já está hipnotizado. A cola mais forte do universo. O senhor consegue imaginar isso? Tá bom. De olhos fechados, quando essa cola estiver colada, grudada aqui, quanto mais você tenta tirar, quanto mais você tenta soltar as mãos, mais difícil. Três, dois, um. Completamente grudada. Faz força. Muita, muita força. Muito mais força. Mais, mais, mais. E olha que interessante. De olhos abertos, a mão fica mais grudada ainda. Quanto mais força faz, mais difícil. Força, força. E só tem um jeito de esgrudar, que é assim. Olhe bem para cá, faz assim. Agora. Completamente. Que susto, hein, meu? Então, a sua pergunta pode ser feita agora para ele. O senhor ficou inconsciente em algum momento? Não. Estava me ouvindo completamente? Não, seguro. Eu não consegui abrir, né? Falei, não vou tocar mais. Não, não. O problema era esse. Não, não. Ficou uma grudada aí. Obrigada assim. Obrigado. Vamos ver aqui o microfone para ele. E é interessante, Amanda. Conta um pouquinho da experiência para a gente. Como é que foi? Conta para a gente. Agora sim, com o microfone. É, começou a apertar devagarinho, né? Eu falei, eu vou deixar apertar. E, de repente, eu tentei abrir e não consegui. Não consegui mesmo. Antes dele pedir para eu... Antes dele falar, já estava... Não é nada combinado, não, viu, gente? A gente pode dar um passo a mais, Amanda. Feche seus olhos, por gentileza. Imagine que a mesma cola que estava aqui, está agora aqui nos seus olhos. A gente faz assim, grudando completamente. Mas se eu tiver certeza que a cola está aí, tente abrir os olhos. Quanto mais força faz, mais difícil. Mais força faz. Mais difícil. Mais difícil. E para desgrudar, eu faço assim, ó. Olhos abertos. Eu não posso grudar mais nada aqui, né? Eu não posso grudar mais nada. E aí, grudou mesmo? Olha, ficou com o olho completamente vermelho. Grudou mesmo? Grudou. Segura, você caiu e não consegue. Que coisa, não? Olha que interessante, né? Qual que foi o processo que aconteceu? Ele pensou em algo, ficou com a mente tão focada nisso, que o corpo começa a reagir. Aí você vai falar para mim, ah, então só acontece com a hipnose? Não. Quando você acorda de manhã e já pensa assim, ah, o dia vai ser ruim, as coisas não vão dar certo. Como que o Bambam estava falando? O foco em algo faz a gente somatizar. Já ouviu falar dessa palavra? Sim, muito. Soma, do grego, significa corpo. Então somatizar significa trazer algo aqui da mente para o corpo. Então existe uma hipnose diária. Toda vez que a gente fala, eu não consigo, eu não posso, eu não mereço, o corpo começa a comprar isso. Olha que interessante. Não é sobrenatural, não é extraterrestre, é simplesmente foco e concentração. Então a hipnose acontece no nosso dia a dia, Amanda. Você hipnotiza o público, quando você fala com eles, você concorda comigo? Espero que sim. Você está hipnotizado. Eu espero que sim. Falaram que eu estou hipnotizando as mulheres na rua andando. Ah, não sei não, viu? Será? 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 Que curioso, hein? Essa história é verídica. Mas é o que eu dou a Amanda. Aí é outra coisa, Amanda. Eu sempre dou essa dica para as missas que me pedem alguma dica. Eu falo para elas, se você pisar no palco e acreditar que você consegue vencer, que você é a melhor de todas, que você é a rainha, né? Então eu acho que você acaba passando isso para os jurados, passando isso para o público. Isso na vida também. Eu acho que quando você coloca isso na sua mente e realmente acredita e... Eu acho que isso, como ele disse... Absorve isso. Muito bem. Nós vamos fazer o intervalo rapidinho e na volta, adivinha o que tem? O que é que tem? Adivinha? Eu não sei. Vamos saber. É o que você mais está querendo. O que é? Então, show time? O nosso jantar. Ah, perfeito o jantar. Meu Deus do céu. Intervalo. Eu te espero na volta. Até já. Tchau.